Fala Elis de Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como é que tá tudo bem né? Tão com um negativozinho aqui, sacanagem falar negativo né? É um notebook né? Os melhores do mundo, mas é um notebook, é um positivo tá? E é um positivo premium né? Ironia é o nome premium tá? Premium F5005. Ele fez essa máquina seguinte, ela tá na imagem no fundo tá? Não abri, não sei, não sei se é tela ou circuito. Eu espero que seja circuito né? Que tela hoje em dia tá cara de doer tá? Então vamos dar a máquina pra vocês aqui e vamos torcer que seja um problema no circuito, que eu consiga resolver né? Que seja uma coisa não muito difícil e que a gente mata logo o defeito rapidinho e parte pra outra máquina logo né? Então vamos lá, vou mostrar a máquina pra vocês, vou abrir ela e vamos tentar resolver juntos aqui. Isso aí, a máquina positivo tá ligada já com consumo de 2.11, tá 2.10, 2.11, tá ligada, tá no setup, só que eu não consigo enxergar porque tá na imagem no fundo tá? E eu vou desmontar aqui agora e vamos ver o que vocês vão ver se é problema no circuito, eu espero que sim. Eu vou desmontar, eu vou logo embaixo, vou desmontar logo a parte de baixo tá? E vamos ver tá? Mas antes se inscreve no canal aí, deixa um like aí, se quiser mandar a máquina na descrição do vídeo aí tá? Então é isso, vamos lá, vamos desmontar a maquininha agora e vamos ver se a gente consegue dar jeito nessa máquina premium né? Como a positiva diz, que é uma premium. Então se ela diz, vamos acreditar nela né? Então gente, tá aqui a máquina desmontada tá? E é o seguinte tá? O defeito dessa máquina aqui, ele não tem a limitação dos LEDs, pra acender os LEDs, que é 19V, ou chama-se o backlight né? Não acende o backlight. E se botar aqui ó, aqui que é a tensão de 19V, não tem nada, tá miniV, tá vendo? E é por isso que a tela não acende. Os 3V do LCD VDD tem, tá aqui embaixo ó. Vocês podem ver ó, 3V. Por isso que deu a imagem no fundo, a imagem aparece, mas não acende a tela, porque, não acende os LEDs, porque tá com problema na alimentação dos LEDs. Então eu vou caçar agora o problema, porque tá acontecendo, o 19V não tá presente, não tá presente, que é nesses dois pedros aqui, nesses terminais né? Então eu vou desmontar a máquina todinha, analisar e já volto com o resultado pra vocês, porque não tá acendendo, não tem 19V. Não tem curto na linha, tá? Já chequei, tá? Ele é feito na placa mesmo, ainda bem que eu não abri a tela. Então vamos ver agora, qual é o problema e já voltamos aí. Bem gente, vamos lá, né? Esse camarada aqui é o responsável pelo backlight, é o transferidor de 19V, de source pro drena, tá? Então aqui tem que dar 18V sempre, tá? E vocês veem que ele não tá dando 18V. Aqui ó, agora tá valendo pra 3V, tá vendo? O source dá 18V, sempre dá 18V. A máquina tá desligada e não chega a 18V, tá vendo? Então ele sai daqui do source, ele sai daqui, vai pra bobina aqui ó, tá vendo? Passa 18V daqui pra cá. De um lado ela dá 18V, e o outro lado aqui, vou medir aqui ó, ela dá 18V. Mas embaixo dela, o problema é que tá rachado, embaixo, tá? Se medir aqui ó, tá dando 18V agora, mas tá dando 13V aqui, lembra? Aqui ó, porque eu mexi na bobina. Se eu começar a sacudir ela aqui ó, ó, vou lançar aqui ó, ela vai começar a pular ó, 16V, tá vendo? Então a bobina tá, ou que a bobina tá quebrada, ou tá com salva fria. Vou ressoldar ela primeiro, tirar ela e ressoldar, o problema vai resolver ela no backlight, provavelmente vai acender a tela, tá? Então é isso, viu? Como o pai tá aqui ó, e eu vou ver se vai diminuir agora, ó lá, fica caindo, 15V, tá caindo ó, tá vendo? Se vê o outro lado da bobina, sempre 18V. Ó, o problema tá na bobina com problema, essa bobina aqui ó, é B22, tá? Então vamos resolver logo esse problema aqui, e finalizar esse vídeo pra vocês. Gente ó, como vocês podem ver agora, eu já ressoldei, tá? Ele tá ressoldado, se vê embaixo tá ressoldado, tá? Ó, 18V ó, e eu posso sacudir a vontade aqui, apertar ó, fazer o que quiser aqui agora, ó, apertar. Pra fazer mesmo pra tremer mesmo, entendeu? Pra dar problema mesmo, ó. Ó, e... Só que aí soltou aqui né, o radiota ficou balançando muito, aí soltou esse aqui ó. Vamos botar aqui, pronto. Vou sacudir de novo ó. Tá aqui, agora não vai sair não, ó, e... Tá aqui ó, 18V. Certinho, tá vendo? Por mais que você balança aqui, Por mais que você balança, Balança, ó. Não dá mais problema ó, 18V vai estar sempre presente. Viu? Então, já reparei, eu sempre ia soltar afilar uma bobina. Então, vai funcionar agora. Vou ligar a máquina e vai funcionar, vai precisar de 18V. E... A máquina vai estar reparada, mas o cliente satisfeito. Pronto, gente. A placa tá aí. Vamos dar um zoom aqui né. Vamos ver se tem mais volts aqui? Tem que ter né. Se não tiver, eu me mato. Ó, vamos botar aqui. Tá aí ó. 18V.45. Perfeito então. O negócio pode montar aqui, vai dar... Vídeo. Vai dar... A tela vai acender, se a tela não tiver com defeito. Né. Vamos montar agora e finalizar o vídeo pra vocês. Mais uma máquina reparada. Bem gente, vamos ligar a máquina aqui. E ver se funcionou né. Será que funcionou? Vamos ver. Liguei aqui. E... Tá aí o positivo ó. Funcionando perfeitamente bem. Né. Então... Como vocês podem ver. Não precisa esquentar nada. Como o pessoal todo mundo tá fazendo agora. Virou um modo esquentar o chipset. É... Regravar bios. Né. Mexer onde não deve. Escargar a placa de fluxo. Como vocês podem ver. Não fiz nada. Isso. O que que foi feito? Uma análise correta. De onde tá o problema e como chegar nele. Né. Então, é assim que é um técnico profissional. Tá. Tá. Quer chegar no meu nível? Estude. Então é isso gente. Vamos... Fechar e finalizar o vídeo agora pra vocês. Bem gente. Tá aí o positivo. F... 5005. Reparado. Tá. F5005. Esqueceu do modelo né. 43. Tá. E... Reparado com sucesso. Tá. Defeito era a bobina com sola fria né. Não é. Acontece né. Tá aí. Funcionando perfeitamente bem. Ainda bem que seria muita intenção abrir a parte de baixo primeiro. E economizei tempo sem abrir a tela né. Então é isso gente. Então gente. Tá aí. Mais uma máquina reparada. Analisada. Com cuidado. Com atenção. Tá. Vi que era detalhe. Vi que podia ser. E foi resolvido com sucesso. A turbina tava com sola fria. Continuando 18V pra acender os LED e o backlight. Tá. Como vocês podem ver. Não foi dado calor em nada. Não foi passado fluxo. Em nada. Em lugares aleatórios. Não foi dado calor em chipset. Nada disso. Então. Você precisa analisar a placa toda. Com esquema elétrico. Então com experiência. Antes de ficar falando merda. Porque a gente aprende quatro placas seguidas aqui. O pessoal tá destruindo as porra das placas. Entendeu. Os técnicos que estão querendo brincar de adivinha. De adivinhação. Sendo Nostradamus. Né. Tá querendo prever o que que vai ser ali. E faz merda catastróficas. Né. Inclusive tem vídeo que até a placa ficou inviável de mexer. Porra. É brincadeira né. Vamos parar com essa porra né. Então vamos. Vamos estudar. E vamos consertar. Direito aí. Tá. Se você não soubesse ali. Não sabe. Não faça. Pergunte. Estude. Se informe. Grupo. Pegue livro. Pega apostila aí. De curso. De. De. Reparo. Porra. 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 Cagada. Eu falei um curso. Pra. Um curso assim. Legal. Tô pensando. Não sei o que eu falei não. Tô pensando. Tive que ter tempo. Tempo. Até ela faça um cursozinho aí. Baneirinho. Pra. Ver se estranha um pouco mais. Os tech querem aprender né. Mas então é isso. Se você gostou do canal. Clique em gostei. Se inscreve no canal aí. Dê like. Já manda a máquina. Link na descrição do vídeo. Eu faço toda hora né. Segue o nosso parceiro ITECRS.com Faz site. Faz site. Esperar de site. Faz site. E. Por aí vai. Tá. E. Seguração da informação. Casso. 10. Com. Que. Vende componentes também né. Componentes eletrônicos. O melhor que tem no Brasil. E. O. Se tivesse. O que eu ia aprender mais sobre Mac. Também. Só. Canal só de Macbook. O Mago Macbook. É. Que é o Juno PB. Então é isso gente. Obrigado. Então. Vamos para a próxima. Por favor técnico. Você está vendo o vídeo aí. Se não sabe. Faz merda não. Ok. Vê se você gasta dinheiro. Você perde dinheiro. Se queima ainda. Que é pior ainda né. Por ser lidado. Tá. Então valeu gente. Um abraço aí. Fui. Tchau. Tchau.